Essa sequência de acidentes em obras do metrô, elas são, não vou dizer que todas elas tenham uma conexão, porque essa não é a questão, mas isso acaba, na verdade, passando uma imagem ruim para o cidadão, de que, puxa, olha, as obras do metrô, elas sempre estão ligadas a algum desastre, tragédia, acidente, é um azar ou realmente, ou é uma coisa tão complexa que vai acontecer acidentes mesmo? Como é que você avalia esse pacote? Obrigado, Leonardo, olha, construir túneis, escavar no tecido urbano é uma das atividades de engenharia mais arriscadas que existem, é muito complexo, porque você tem um grau de previsibilidade, você faz estudos geológicos, evidentemente, o metrô de São Paulo, o governo de estado promove estudos, conhece o solo detalhadamente, mas há, e você conhece por amostras, há riscos de surpresas geológicas que contribuem para isso, não só no metrô de São Paulo, o metrô de Nova York teve eventos durante a construção de uma determinada linha, o túnel sob o aeroporto de Heathrow, em Londres, teve colapso, ela é complexa e ela exige uma engenharia muito especializada e há riscos, e, portanto, exige gerenciamento de riscos. Você listou uma série de eventos ao longo de muitos anos, eventos, como você bem disse, das mais diversas naturezas, obras escavadas até lançamento de vida. No caso da linha 15 do monotrilho, por exemplo, eu me lembro, quando começou a obra, eu estava lá, eram centenas de vigas que seriam içadas. Quer dizer, você içou ali, provavelmente, não sei se chega a milhar, mas mais de 500 vigas foram içadas. Você teve um evento em 500 sem vítimas. Mesma coisa na linha 17, que ela é um pouco menor, devem ter sido algumas centenas, menos que na linha 15, mas você teve uma viga colapsada. E cada evento deste tem uma lição de aprendizagem. Por exemplo, o laudo, que foi produzido pelo IPT no evento da linha 4, ensinou o metrô, as empresas, as projetistas, as autoridades, a adotar novos procedimentos. Esse procedimento de hoje, com 50, a informação que chega, 50 empregados lá na zona de obra, e todos retirados sem ferimento, demonstra, denota, dá a entender um plano de contingência funcional que conseguiu atuar a tempo para evitar mortes. Volto a dizer, então, é uma atividade de risco, é uma atividade muito complexa. Na linha 1, nós tivemos eventos que a engenharia trabalha para reduzir, para minimizar, para eliminar, mas pode vir a ocorrer, dada a complexidade do risco que tem de fazer uma obra dessa natureza no tecido urbano. Olhando aqui pelas redes sociais, professor, tem até, claro, a repercussão política relacionada a isso. Fala assim, isso é uma marca da gestão tucana, por exemplo, e fala também sobre a privatização, sobre as PPPs. E aí eu queria perguntar ao senhor, por exemplo, o fato de ser uma PPP pode abrir espaço para mais erros, quer dizer, o governo não ter controle sobre isso, terceiriza a responsabilidade. Como é que o senhor vê esses acidentes que ocorrem justamente em parcerias público-privadas? Então, no caso da linha 4, não havia PPP envolvida no evento da obra. A PPP era para comprar os trens e operar. Então, o acidente da linha 4 não teve nada a ver com o contrato de PPP. Nesse caso, sim, eu diria que não, que não é a natureza do contrato que determina se ele vai ter um evento danoso ou não. Pode ser que tenha tido erro de gestão aqui, ali, isso vai ter que ser apurado nas investigações, como disse o Leonardo, nas perícias que deverão ser realizadas. Mas, em princípio, um contrato de PPP não subtrai do Estado o poder de gerenciar a obra. Ao contrário, a lei de PPPs determina que o Estado continue com a responsabilidade de acompanhamento e gerenciamento. É um outro nível de gerenciamento e de responsabilidades, mas não é uma ausência completa. Eu tenho absoluta convicção que o Estado não está esperando a obra ficar pronta. Deixa lá a empreiteira, a concessionária fazer a obra. Com certeza que há autoridades públicas, técnicos, vinculados ao governo do Estado acompanhando a obra. Claro que isso tudo será analisado, os procedimentos, os processos, se eles estavam adequados ou não. Mas, em princípio, não dá para colocar a responsabilidade do evento na natureza do contrato. O Leonardo listou alguns eventos que aconteceram em obras feitas, contratadas diretamente pelo metrô, e outras através do regime este de hoje, numa concessão. Então, não é a natureza do contrato, é a maneira como ela foi feita e precisamos analisar a causa. Se ela foi um erro de projeto, um erro de execução, se foi uma situação absolutamente entrevista. Isso precisa de uma investigação independente, produzida por autoridades que estejam livres para poder elaborar um laudo que dê à sociedade a resposta do que aconteceu.